1, 2, 3, GO! eu tenho que fazer alguma coisa, de 5, de 6, eu vou ali para fora que eu vou ligar para o dano da casa para vir pegar o dinheiro do aluguel tá tá vai logo, ai ai, esquisito, 9, deixa eu sair aqui é esse aqui que que é aquilo ali cara? é, jubileu, chega ai meu cara! chega ai! po a coincidência, sabia que tu morava aqui não, ta ligado? é patrão está vendo ali? amacia a carne ai chocolate Deixa comigo! Aquele ali atrasou um dia o pagamento, tá vendo ali? Não, 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 patrão. Então, aquilo ali é só pra dar um recado, entendeu? Não, tudo certinho aí. Eu já vou dar o dinheiro mais pra frente aí. Só pra te lembrar que faltam 29 dias, demorou, meu camarada? Não, 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 tá certo, tá certo. O cara vai morrer ali, cara. Não, não tem problema não. Libera ele, chocolate! Não, não, tá certo. É, eu vou ir andando ali. Então é isso aí, Jubileu. 29 dias, lembrou? Tá certo. Bora, chocolate. Valeu. Oi. Tá meio quieto, hein? Caramba. Essa bozinha aí ia dar um medo. Nossa. Tem pra que eu fui me meter nisso. Alô? Ah. Vou ligar aqui pro proprietário aqui. Na verdade, eu mandei uma mensagem pra ele, né? Esperar só ele chegar aqui, ó. Só ver uma parada aqui atrás aqui. Boa de casa. Ei. Ah, chegou aí. Boa de casa. Fala aí. Tudo bom? Tudo. Cadê o badinho? Ah, calma aí, deixa eu pegar aqui no bosque. Aqui. Boa de casa. Deixa eu pegar esse dinheiro aqui. Espera aí. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Quanto você tava? O senhor tá no meu DVD? Não deu, meu? Cara, era 2 e 500. 2 e 500? Deixa eu voltar aqui. 1. 1. 1 e 500. 2. 2 e 500. 3. 3 e 500. 4. 4 e 500. 5. 6 e 500. 7 e 500. Ah, é. Tem 2 e 500 aqui. Muito obrigado, viu, senhor? Tá tudo pagadinho, direitinho, tá, meu? Oh, obrigado aí, meu chefe. Eu tô com o mosquitinho aqui pra te ajudar. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo mês. Ah, é louco. Muito obrigado. É. Vou dar paradinha aqui o mato. É, cara estranho. Pessoal, aqui nesse bairro aqui é tudo estranho, cara. Quer aproveitar, né? Correndo aqui, rapaziada. Vou ver se tem um ônibus ali, mano. O Uber tá muito caro. Caraca. Nunca vi. Um ponto longe pra caraca pra ter. Aí falta só esperar ônibus aqui que é capaz de não chegar agora. Ah, esses ônibus aí não pegam antes do ponto. Agora tu vê? Você tá aqui. Fala, chefe. Bom dia. Passa na avenida de Itacapica? O amigo de Itacapica? É. Passa. Tu gosta daquela avenida lá? Tá me chegando lá. Não, não. Mas tu guarda a avenida? É, não gosto não. É. Demora aí. Demora aí. Não é. Tem culpa não, né senhor? Pô, cara. Eu vi um vídeo lá na internet de um tal de ônibus lá, Regina. Os caras eram mais vados que não sei o que, pô. Internet pra caraca. Os Regina? É. Não, eu sou ligeiro aqui. Ver esse ônibus aqui é um rabo, rapaz. Aqui não desenrola não. Nossa empresa aí é muito boa. Ih, eu conheço esse cara. Eita, esse cara empinando moto aí, rapaz. Eita, esses caras me respeitam, viu? Banda de vagabundo. Tudo playbun, né, cara? É, boyzão. É assim, olha lá. Se mostrando, olha lá. Pois é. Ah, deve. Alô, viado. Dá comer um cachorro quente, né? Dá uma raiva, viu, meu filho? Isso aí. É, cara, é vida, né, felizmente. Nós somos pobres e... Eu sou trabalhador aí, ó. Falando aí pra ganhar mixaria, pra ganhar 800 pontos. Aham. Mas mudou a linha? Oi? Ah, não, ah, não. É essa avenida aqui. É que eu tô meio perdido, cara. Aham, tem pico que eu não volto aqui. Eu venho aqui, mano. Não, tá bom aqui, mano. Tá bom aqui? Aham. Aham. Tá bom. Desse aqui? Falou, meu filho. Ô, obrigado aí. Falou. Aham. O cara me deixou longeão. Agora é achar. Olha o playboyzinho. Cheio de dinheiro, né? O que? O salvo cedo não é legal, cara. Deixa eu achar a casa aqui agora que eu tô perdido, mano. Acho que é por aqui. Tá no meio da rua? Rapaziada, acho que tô chegando aqui. Ai. É. Ih. É. Ô, amigão. Fá. Ai, William, é você. Vai lá, mas. Deixa eu te perguntar, cara. Tu conhece o Carlos? Pô, cara. Eu conheço não, velho. É, eu tô procurando um tal de Carlos que mora aqui perto, entendeu? Ele tem um cabelo vermelho. Cara, eu sei que é não. Hum, tá certo. Tá perdido aí com a macaroninha? Não, não, pô. Vou aqui na casa aqui do amigo aqui. Não, não. De boa. Ô, chocolate. Fala aí, patrão. Eu vou dar uma saída, eu vou dar uma carona pro jubileu aí. Fechou. Falou, jubileu. Vinte e nove dias. Falou. Calma aí, chocolate. Vou só ver uma parada ali. Beleza. Agora, qual é a casa aqui que eu tô perdido? Acho que é por aqui. O cara tá aí ainda, mano. O cara tá aí ainda, mano. É, rapaz. Nesse caso aqui não, hein. Cadê? 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 Cadê, rapaz? Acho que é por aqui. Predigo. Valeu. Cadê? Capaz. Tá aí os dois que tão salvo, vai caguei do cara. Quebe. Banco? Quera. Quero! Os dois que tão salvos... Vai caguei do cara. Caraca. Oi, pô. Viu? Meu cabelo era laranja, pô. Até tinha que pintar meu cabelo que tanto tá horrível meu cabelo, pô. Essa morte aí, pô. Sumiu. É minha, pô. É bonito, hein. Bonito? E você sumiu, pô? Que você anda arrumando? É, cara. A empresa que eu trabalhava faliu, né? Hum, hum. Que merda, hein, mano. Pois é. Fazer o quê, né? O negócio não conseguiu arrumar muito emprego, não, pô? Ainda não. Eu até vim me perguntar aqui se tu tem algum contato aí que tá precisando de alguém pra trabalhar. Ixi, eu tenho um amigo meu lá, Jota, pô. Eu tenho um posto. Ah, será que ele vai querer? Ah, vai. Ele tá me devendo uns negócios aí, né, pô. E aí, claro que eu vou arrumar, pô. É, o pior que eu vou ter que pegar a carona com o cara dali. Ah, foi isso. Fábio lá, você vai comigo, pô. Sei lá. Tá bom, fala ali com ele, pera aí. Ah. Ah, mas cuidado com isso aí, hein. Ô, meu parceiro. Fala aí. Eu ia ter que ir ali com o meu primo ali, mas eu vou com o senhor, eu vou com o senhor. Hum, então vamos logo. Eu vou com ele. Onde você vai, primo? Onde você vai, primo? Vamos lá, vamos lá na... No posto lá do Lajato. Ei. Ei, o quê? Eu tô reconhecendo você, hein. Reconhecendo? Ele termogêneo, ele termogêneo. Não, eu não. E aí, primo, eu vou lá com você, então. Beleza. Vamos lá. E aí, irmãozinho, você que tá atrás, tá precisando de dinheiro aí pra emprestar? É, não tô não, pô. Não tem dinheiro não. Não tem dinheiro emprestado não. É. Você dá um jubileu aí, ó. Não, não. Não, não. Já peguei já. Marca aí, deixa eu peçar aí. Marca aí, primo. Marca aí. E aí, cara, é. Rapaz, eu tô aí com medo aqui já, pô. Tô doido sem ficar me seguindo aí, cara. Não, não, pô. Olha o destino aí que coloca nós na mesma linha aí. E aí. Não é, né? Fazer o quê? Não, pô. E aí, cara, chegando já, né? Oh, jubileu aí, atrás de comentar o nome. Pode deixar mais aqui, ó. Pode deixar mais aqui. Meu nome? É. Meu nome é Carlos, pô. Carlos? Calma, calma, senhor. Calma aí, calma aí, calma aí, pô. É você que tá, é você que tá devendo dinheiro, né? Calma, senhor, calma. Você tá devendo dinheiro? Né, não, senhor. Né, não. Vou ligar pro macho, pra que ele vem aqui, viu? Eu sou Carlos Almeida, Carlos Almeida, pô. Ah, Carlos Almeida? Calma, senhor, calma, vai estar mais. Ah, não, não. O que eu tô querendo é outro Carlos. Não. Eu vou descendo aqui, sabe? E aí, vamos, 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 atos, puto. Tá duro, cara? Agora tu morre aí, pô. Porra, jubileu, você é foda, hein? Eu não, pô. Os caras atrás de mim, cara, me seguindo aí. Esse cara aí, pô, entra dentro da marchinha, logo, hein? Vamos, 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 vamos. Ó, é o Lajota. Fala de boa com ele aí. Lajota? Fala a verdade aí, tudo. Aham. Não, 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 pô. Oh, viado. Caralho, teu cabelo não era vermelho? Ué, tinha que pintar, né, velho? Os caras vindo atrás de mim aí, pô, ué. Ficou mesmo. Ficou no carnaval, é? Não, pô, tive que mudar, né? Pô, vamos reconhecer mais. É, vai querer o quê? Ai, tava te pedindo uma ajuda aí, né, pô? É dinheiro. É meu primo aqui, ó, jubileu. Ah, prazer. Jubileu aí, ó. Pô, ele tá precisando de um emprego aí, mano. De um emprego. O emprego dele aí, ó. É, tava trabalhando numa empresa aí, só que a empresa faliu, pô. Ele tá precisando de dinheiro aí, né? Tem carteira B, jubileu? Tem. Ah. Aham. Ah, já tem experiência? Cara, eu nunca trabalhei em lojinha não, cara. Eu trabalhava em transportadora. Disponibilidade? Sim. Tem? Tem. Eu tô contratado, foda-se. Não tem que ver se é meu piru. Bem-vindo. Aí, ó, viu? Te falei, te falei. Ué, o senhor tem uma moto... Acho que não ajudou, não. É, mas tá certo. Não, não, é que eu vi um cara passando empinando ali na frente aí. Tá, então, não. Tava empinando umas meia hora atrás. É, até assim, mano. Será que ele aqui já começa agora, ou como é que é? Não, eu vou apresentar a lojinha pra você, vem cá. Beleza, você fica que eu vou em lá, viu, primo? Valeu, boa sorte aí, primo. Obrigado. Se você me liga, eu vou lá em cá, viu? Beleza. Vê se não morre, hein, ó. Ó, respeita aí, viu, que ele é de boa, viu, ele é cê, viu? Tá, tranquilo. Olá, falou. Valeu. Boa sorte aí. Obrigado. Cheguei. Entrei aqui nesse lado aqui, eu vou te mostrar. Vai, com licença aí. Aqui, ó, duas caixas registradora aqui pra poder, né, registrar tudo que entra e sai. Aham. Tá vendo? Aqui dentro dos armários tem todo o estoque. Certinho. Que a gente pode colocar aqui nas prateleiras. Caixas pequenas, tipo doce, sabe? E tem maiores como o engradado, a gente já deixa tudo ali atrás naquelas caixas que tá ali. Olha ali atrás. Tá. Duas portas da direita do banheiro, a da esquerda ali é o escritório. Aham. Aí, ó. Esse aqui é o nosso escritório. Ei, eu só buzinei, cara. Aqui é, ó. Quem que é esse povo que tá buzinando aqui? Aham. Ei. Ai, meu Deus. Vai lá pra trás, vai. E aí, lajota. O que que tu quer aqui, meu irmão? Quero saber onde tá teu amiguinho Carlos Cabelo de Fogo. Não é de Carlos não, meu irmão. Não sabe dele, não? Não. Faz o seguinte, então. Me dá um lolonha. Pode pegar aí, meu irmão. Dá um recadinho aí pra ele, tá ligado? Ele já tá me devendo há cinco dias. Cinco dias de atraso, a gente tira uma perna. Demorou? Ah, tira as duas se ele não pagar. Pode pá. Manda um abraço pra Oliveira. Falou. Não drogado que vem. Ah, não, não. Tá certo. O que? O seu tá meio assustado aí. Que que foi? Você tem algum problema? Não, não. Não tem nada, não, não. Ah, então. Legal, vou te mostrar. Computador aqui tem tudo. Câmera, telefone aqui, os registros, o cofre aqui, que a senha é bem feita. Falso, sabe? Aham. Eu não guardo nada ali dentro, então não adianta tentar roubar. Tá certo. Eu guardo no lixo, na verdade. Aham. Tá vendo? Então, o ar-condicionado, o extintor, tudo aqui que você precisa saber já tá aí, praticamente. Certo. Vou fazer o seguinte, eu tô precisando refazer uns estoques. Pode pegar ali na caixa, vai começar agora ou você tá precisando fazer alguma coisa hoje? Pô, cara. Vamos deixar pra começar amanhã, então. Deixa pra começar amanhã, então. Valeu. Valeu. Tá na frente, porra. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, deixa aquele like e se inscreve aí no canal. Quem participou desse vídeo aqui foi o... Deixa eu abrir aqui o... O LAPL, o RASMANDES, o GENERAL, o BTK e a BTGAMER. Então, salve aí. FURRO! Salve! Salve! Então é isso aí, rapaziada. Já deu até a travada e fui. Estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.